Bom pessoal, neste vídeo eu vou resolver essa integral que aparentemente é assustadora, mas que se a gente aplicar as regrinhas, todas aquelas básicas, fica desmistificado. Então essa integral nós vamos revisar, aproveitar e revisar toda a nossa oitava série, aquelas propriedadezinhas básicas que os alunos geralmente estão esquecidos. Primeira coisa que eu tenho que fazer é me livrar dessa raiz. E aí nós temos que usar aquela propriedadezinha de A na P, raiz enésima de A na P é igual a A na P sobre N. O truque para decorar isso aqui, né pessoal, é falar assim, quem está na sombra passa para o Sol e quem está no Sol passa para a sombra. Então vocês vejam bem, neste caso aqui, quando não tem nada é um 2 aqui e aqui é o número 1. Aqui é o 3 e aqui é o 2, então eu tenho que me livrar das raízes usando isso aqui, eu vou transformar as raízes em potência. E aí, copiando novamente, né, integral, X, quem está na sombra passa para o Sol, quem está no Sol passa para a sombra, pronto. X, 3 eu só copio, embaixo eu faço a mesma coisa, X na 2 sobre 3, quem está na sombra passa para o Sol e quem está no Sol passa para a sombra, DX. Bom, feito isso, mais uma regrinha que eu vou ter que me lembrar aqui, ó, no produto, bases iguais, a base aqui é X e a base é X, só muda o expoente aqui, né, conserva a base, somos expoente. Então aquela propriedadezinha A, N, vezes A na M, pode ser escrito como A na N mais M, conserva-se a base, somos expoente. E é isso que eu vou fazer aqui, então, integral X na 1,5 mais 3 sobre X na 2 terços de X. Bom, feito isso, eu tenho que executar essa soma aqui em cima, e essa soma aqui é 1 sobre 2 mais 3, eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum entre 2 e 1 é o próprio 2. E aí eu faço 2 dividido por 2 dá 1, vezes 1 dá 1. 2 dividido por 1 dá 2, vezes 3 dá 6. Então lá em cima a resposta é 7 sobre 2. Então o resultado final aqui em cima é 7 sobre 2. Então copiando novamente a integral de X na 7 meios, 2 sobre X na 2 terços de X. E aí, então, o que nós temos que fazer? Nós temos agora aqui bases iguais, só que uma divisão. E aí, novamente, tem aquela propriedadezinha, né, que diz que quando as bases são iguais na divisão A na N, dividido por A na M, é a mesma coisa que conserva a base e subtrai os expoentes. Tá aí. Então é isso que nós vamos usar aqui, né, conserva a base e subtrai os expoentes, porque a base é X, tanto por debaixo como por de cima. E aí eu copio executando isso aqui. Vai dar integral X, 7 meios menos 2 terços de X. Temos que fazer essa subtração, o mínimo múltiplo entre 2 e 3 é 6. Fazendo aquele mínimo múltiplo entre 2 e 3, a gente divide por 2, dá 1, não dá. Divide por 3, dá 1, dá 1. E aí a gente multiplica, dá 6. Então o mínimo múltiplo comum aqui, 6. Então fazendo, né, é 6. 6 dividido por 2, dá 3. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 3 vezes 7, 21. 6 dividido por 3 é 2 vezes 2, dá 4. Então divide e depois multiplica. E então, quanto é que vai dar isso? Vai dar 17 sobre 6. Então a resposta aqui, 17 sobre 6. Agora sim, agora eu posso aplicar a integral aqui. Eu já tomei a liberdade de colocar aqui embaixo, né, o que eu tenho é X na P. E aí, resolvendo essa integral, é uma integral de uma potência, P mais 1 sobre P mais 1, mais a constante. Toda vez que for indefinida, que não tiver limites de integração aqui, tem que ter essa constante, tem que colocar. Então, se eu for executar isso aqui, né, vai dar X na 17 sextos mais 1 sobre 17 sextos mais 1, mais a constante. Bom, feito isso, agora eu tenho que resolver isso aqui. Deixa eu tirar daqui. 17 sextos mais 1, essa soma aqui, o mínimo múltiplo comum é 6. 6 dividido por 6 dá 1, vezes 17, 17. Aqui, quando não tem nada, é umzinho invisível. 6 dividido por 1 dá 6, 6 vezes 1, 6. Mais 6. Então a resposta disso aqui vai ser, ou eu achei 23 sextos a soma. E esse aqui, então, é 23 sextos. O de baixo também, como é a mesma soma, é 23 sextos. Então, copiando e colocando o que eu achei, X na 23 sextos sobre 23 sextos mais a constante que você sempre vai ter que colocar quando não é definida. O que a gente faz? Passa esse aqui, ó, pra cima invertido multiplicando. Então, em vez de ficar dividindo, ele vai ficar 6 sobre 23 X na 23 sextos mais a constante. Tá? Então, esse aqui passa invertido multiplicando. E esse aqui, de preferência, os professores gostam que vocês e as listas de exercícios também voltem na resposta em forma de raiz. Então, a raiz A na P raiz enésima de A na P A na P sobre N E aí, eu vou fazer o quê? Quem tá na sombra passa pro sol e quem tá no sol passa pra sombra. Olhando aqui, aplicando essa palavrinha, né, sobre 23 aí da raiz aí da raiz quem tá na sombra passa pro sol e quem tá no sol passa pra sombra. Então, é isso aqui, pessoal. Quem tá embaixo fica dentro do índice radical que tá em cima fica na potência aqui. E aí, mais a constante. Então, este aqui, copiando, 6 raiz sexta de x na 23 sobre 23 mais a constante. Então, esta é a resposta final da nossa integralzinha. Então, essa integral nos proporcionou a oportunidade de revisar a nossa oitava série, né, pra gente poder sedimentar, fortificar os nossos conhecimentos básicos. Bom, espero que tenham gostado, né, e até o próximo vídeo.